Saúdo a todos com a santa paz do Senhor, mais uma vez. Eu glorifico a Deus por estarmos neste momento aqui, mais uma vez, para adorarmos ao Senhor. Aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus. E sabemos que o Senhor está aqui entre nós. Eu agradeço muito ao meu Deus, como já falei. Também agradeço ao meu pastor, Ailton, pastor-presidente. Ailton, pastor Ailton José Alves, a minha amada e querida irmã Jurit, amada de todos nós. Também agradeço a ela. Sei que ela está nos ouvindo, ou se não, mas receba meu carinho, meu amor e meu beijo também, minha querida. E também a minha família que estão me assistindo, meus amigos, parentes também. Enfim, todos que estão a nos ouvir nesta tarde. E eu acredito que o Senhor preparou para nós um momento especial. Porque aonde nós estamos, aonde o Senhor está, é um momento especial. Como a nossa irmã Solange já falou, pela madrugada eu fiquei insistindo a Deus, algo, e ele me falou. Ele me falou e a irmã Solange, quando falou aqui, ele disse ao meu coração, eis aquilo que eu te falei, eu disse, então está tudo bem. Então, assim será feito para a glória de Deus. Convido a todos para lermos a palavra do Senhor. Você também que está em casa, pode pegar a sua Bíblia. Se você puder ficar de pé, se não tiver condições, sentado, ou até mesmo deitado. Você pode estar doente. Mas é bom ler a palavra do Senhor, porque ela nos edifica. Ela nos traz consolo e nos traz paz. Nós vamos ler no livro de Lucas, capítulo 7, a começar do versículo 11 até o versículo 15. Então, vamos ler do versículo 11 ao 15, que diz. E aconteceu, pouco depois, e ele, a cidade chamada Naí. Esse, e ele, era Jesus, que ele estava vindo da cidade de Cafarnaum. E ele entrou, chegou na cidade, né, chamada Naí, e com ele iam a multidão e muitos dos seus discípulos. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, e que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram, levavam, pararam, e disse, e disse Jesus, no caso, a um acebo. A ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou a sua mãe. Amém? Que Deus nos abençoe. Podem sentar. Nós ficamos aqui nessa parte aqui. Quando nós vemos que... Aleluia. A leitura, quando eu fiquei à noite preocupada, que o convite foi muito rápido, né, maçomagem. E eu disse, mas Senhor, e amanhã? E eu sou uma pessoa muito assim, tranquila, né? Não sou muito agitada, e sou um pouco também agitada. Mas eu fiquei meditando. Senhor, a Bíblia parecia que não tinha versículos. Tudo era a mesma coisa. Tudo era um livro, né? E a gente pega mais de uma Bíblia, né, pra ver se tem na outra, se tem na outra. E não encontra, mas quando a gente ora, o Senhor dá a medida certa, Ele dá a receita certa. E quando eu estava orando, assim, pela madrugada, eu disse, Senhor, mas o que é que eu vou falar? Ele disse a mim com tanta veemência. Ele disse, a esperança está de volta. O tema é a esperança está de volta. Aí a irmã Solange falou aqui, dos esperados, dos desesperançosos. Eu disse, Senhor, tu confirmaste. Então, assim mesmo eu vou fazer, eu vou falar. E o assunto está em Lucas, como já lemos. A chave do assunto vai ser o versículo 13. Amém, irmãos? E nós sabemos que, assim como nós estamos aqui, falando da palavra do Senhor. Muitos que estão na rua, outros estão nos hospitais, enfim, nos lares. Sabemos que estão perdendo as esperanças. Porque os momentos são tão difíceis. A falta de credibilidade, a falta de atenção, até de carinho, de amor para uns com os outros. As enfermidades, enfim, são muitas coisas que vai se perdendo a esperança em quem esperar. Até nos médicos, que se colocam uma certa confiança e eles falham muito também. E eles também reconhecem, muitos reconhecem, de que eles nada sabem nem podem fazer. Porque sem Deus, nada se faz. Sem Jesus, nada se pode fazer. Quando eu li esse tema, que eu disse, onde é que vai estar? E comecei, eu encontrei aqui, irmãos amados. Como já falei, o tema, a chave do versículo é o 13, em que diz que... E em verdade, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e lhe disse, não chores. Irmãos, compaixão é uma coisa muito íntima. Ele teve compaixão íntima com ela. Se compadeceu. Jesus sentiu a dor daquela mulher. Ele chorou. Jesus teve um momento na ressurreição de Lázaro. Ele chorou também. E eu acredito que até hoje, ele pode estar chorando por nós também. Na hora que nós choramos, ele também chorará por nós. E nós vemos aqui que quando aquela mulher, que tinha aquele único filho, é muito conhecida essa passagem. Mas quando ela ia ali sentindo uma dor tão grande, um momento de tanta angústia. Nós que já, eu já perdi uma filha também, foi, eu era muito nova. A minha filha quando morreu, ela morreu nos braços do meu esposo. Ela apertou ele e ali ela expirou. Sabia, não tinha nada de doença. Mas só que o médico falou que ela ia viver, talvez até somente os 12 anos. Ela tinha alguns problemas, não tinha doenças, mas poderia chegar até lá. Mas contudo, a minha filha está no céu. Mas eu senti a dor da perda da minha filha. É muito grande, é muito difícil. Nós enterrarmos o nosso filho. E essa mulher estava sentindo uma dor tão grande. Por ela ser uma mulher viúva. E como viúva que era. Aquele filho já era um rapazinho. Então ela confiou. Agora eu tenho um filho que vai cuidar de mim. Esse filho eu vou depositar nele uma confiança. E eu sei que vai dar tudo certo. Que muitas vezes nós ficamos amecer de filhos. Quando temos o marido, meu Deus, é tudo o marido. Mas quando o marido vai, a gente fica... Eu falei muitas vezes. A irmã Judite ao meu lado ali, junto do caixão ali com o meu esposo. Eu ainda disse assim, irmã Judite, meus órgãos estão doendo. Eu não sinto perna. Eu não tinha... Eu perdi tudo. Ela fazia assim, fique quietinha. Porque realmente a gente sabe que ficamos sem governo. Mas o Senhor, aleluia, Ele chega na hora certa. Ele é o consolo das viúvas. E muitas vezes as pessoas me diziam, Jesus é o marido das viúvas. Se consola, eu dizia, mas quem marido? Quem marido? Mas... Ele chegou me consolando. Falando ao meu coração. E ainda sinto muita falta, saudade, muita do meu esposo. Mas o que me consola é que eu estou andando para chegar junto dele. Aleluia! E aquela mãe não tinha em quem confiar. Porque a mãe só tinha aquele filho, como já falamos. E ela vai levando. O que me chama mais atenção, Márcio Lange, é que ela ia também no enterro. Ela ia levando também com a multidão. Geralmente as pessoas, os familiares mais chegados, ficam em casa, né? Chorando, não quer ir. Mas ela foi. E o importante era necessário que ela fosse. Por quê? Porque ela precisava ver o milagre de Jesus. E você, minha irmã, meu irmão, que está aí esperando o milagre de Jesus. Aleluia! Acredite! Ele está aí com você. A palavra de Deus nos diz que o Deus que está perto é o Deus que está longe. E Ele está aí junto de você. Acredite que o Senhor, nesta tarde, Ele vai fazer milagre na sua vida. Milagre na sua casa, na sua família. Porque ele, assim como fez com a viúva, que ela não esperava. Ela sabia que ia sepultar o filho. Ela ia, talvez, ali, se emocionada. Deus, eu não tenho marido. Minha única esperança era o meu filho. E eu vou levando esse filho. E o que será de mim? Mas a esperança, aleluia! Que ela pensava naquele filho que ia deixar no túmulo, ela trouxe a esperança de volta. É por isso que o tema hoje é a esperança está de volta. Glória a Deus! A sua esperança está de volta. O que foi que você perdeu? Qual é o desencanto que você está passando? Você está precisando de um emprego? Já disse, já disse várias vezes que você já colocou o currículo. Você não recebeu resposta. Você já foi também doente. Quantos doentes? Quantas mortes súbitas que têm acontecido? As esperanças estão morrendo. Mas o Senhor Jesus, nesta tarde, Ele está renovando a sua esperança. Ele está renovando as nossas esperanças e dizendo que Ele é Deus. Assim como Ele chegou naquela mulher, sem ela esperar, de surpresa, e disse, aquele moço. E Ele não tocou no moço, não. Ele tocou no esquife, no caixão. E disse, simplesmente, Ele disse, moço, ou moço, ou menino, como Ele falou, saia, levante-se daí. Aleluia! Glória a Jesus! E o Senhor está mandando você sair desse lugar. Aleluia! Você que está dentro de um quarto, achando que não tem mais jeito, querendo até morrer. Você está querendo deixar a sua casa, marido querendo deixar a esposa, porque não aguenta a responsabilidade. É coisas que estão... é turbulência constante. Pare no seu lugar. Fique quieto, porque a esperança está de volta na sua vida. Não se deu o direito de agir sozinho. Você tem um Deus, nós temos um Deus, que Ele não nos separa, nunca nos decepcionou e nem nunca nos deixou só. E a mulher chegou, o filho, Jesus disse, mandou ele sair e já entregou a ela e já sentou falando. Glória a Deus! Defunto não fala, mas quando Jesus chamou, Ele já levantou falando. Aleluia! Você crê, minha irmã, que é aquela história que o médico já lhe disse. Aleluia! O câncer que está consumindo você. Aleluia! Outras doenças que por aí são várias, mas dá um índice muito grande de câncer. Jesus cura câncer. Jesus determina. E nessa tarde eu creio. Se você crê no poder da palavra que Jesus fez com aquela mulher, dando o seu filho ressuscitado, você pode também ser curada nesta tarde. Oh, aleluia! A minha história é uma história muito grande e também bonita. Já contei aqui no altar de Deus uma parte. E na vigília também. Eu fui uma ressuscitada. Eu fui considerada morta. Atestada de óbito. Final de semana deixada no meu relatório. Cega, paralítica, 26 quilos. Esquelética. Visitada por muitos pastores. Aleluia! Não trouxe fotos porque eu não vim dar o testemunho, mas tenho todas as fotos. Mas quando foi uma madrugada, o médico disse à minha família, se ela chegar de manhã, pode chegar, mas não damos certeza. E já o atestado de óbito lá no meu prontuário, para ele não ser chamado de volta. Mas quando foi de madrugada, o doutor Jesus chegou. A minha cama não chega. Aleluia! O doutor Jesus chegou. Chega! Aleluia! Como os meus órgãos já haviam saído todos em pedaços. Aleluia! Ele começou a me dar órgãos novos. Começou a me dar pulmão novo. Me deu rins novos. Começou a arrumar o meu intestino, me dando um novo intestino. Aleluia! Enfim, ele me restaurou completamente. Aleluia! Quando ele tirava aqueles óculos estragados, eu queria olhar para ele. E ele colocando lá os seus estragados, colocando novo. Jesus não conserta não, ele dá novo. Creia que você pode receber, minha irmã, um pulmão novo, coração novo, rins novo. A minha filha também, Eunice, que está fazendo a hemodiálise. Deus pode te dar um rins novo hoje, agora. Aleluia! Porque Deus é Deus. Glória e o nome do Senhor. E eu comecei a me erguer, não podia comer. E naquele momento, já foi me dando fome. Vontade de comer. Jesus, quando cura, manda comer mesmo. E eu fui uma ressuscitada. Quando o médico chegou de manhã, que eu passei três anos de hospitais, para lá e para cá, desenganada a todos, por todos. Mas quando o médico desengana, Jesus chega primeiro. Ele até prepara, né? A família. Fala que a família vem se despedindo da sua parente, que ali está. Mas o Senhor, mesmo com a chegada da morte, como o médico disse, mesmo com as despedidas que ali chegaram, hein? Mas o Senhor está presente e Ele ressuscita. Aleluia! Então, vamos confiar mais no Senhor, meus irmãos. Não vamos deixar nos dar o direito de dizer, está tudo difícil. Está tudo se acabando. Eu não tenho mais como fazer nada. Eu não posso fazer, mas as coisas estão desabando. Olha para Jesus, o autor e consumador de toda fé. Ore ao Senhor. Entrega tudo a Ele. A mulher ia com a tristeza, levando o seu filho. Mas ela voltou alegre. Ela voltou com a esperança, que ela tinha já se desenganado, já tinha se despedido do seu filho. Mas a esperança veio com ela. Amém? A esperança também daquela mulher do fluxo de sangue, que todos sabiam que ela não tinha mais jeito. Já há 12 anos, que aquela mulher estava com aquela doença, desenganada também. Mas quando ela se encontrou com Jesus, aleluia! Ela teve um afeto tão grande. Ela disse, quando eu chegar lá, aleluia! Quando eu tocar, eu só quero tocar. Nas horas do vestido de Jesus. Se eu tocar, eu serei curada. Você pode ser curada hoje. Você pode ser curada agora. Eu creio sim, que o milagre pode estar acontecendo na sua vida. E a mulher tocou. Quando ela tocou, ela se sentiu diferente. Algo diferente. Aleluia! E ela foi curada daquele seu mal. Assim, ela trouxe para casa agora uma esperança. Aleluia! E eu vou levando a esperança para casa. Glória ao nome de Jesus. Porque a palavra já é uma esperança para nós. E quando aquela mulher, também a dracma perdida, a mulher ficou desesperada, né? Né, irmã Solange? Procurando a dracma. Meu Deus, ela tinha 10, agora só tenho 9. E eu vou procurar. E juntaram alguém para ajudar. Ela encontrar. E a mulher acendeu as candeias. Olhou debaixo da cama. Varreu a casa. E nada mais. Quando ela encontrou... Aleluia! Às vezes, Deus nos permite a ficar no quadrado. Porque nesse quadrado, eu vou ter que parar. Eu vou ter que pensar mais. Eu vou ter que chegar mais perto de Jesus. E ele também está aí me esperando. Eu ia até ele. Né, digo assim, na expressão. Me buscar mais ao Senhor. E quando a mulher encontrou a dracma, ela disse, não, agora eu vou fazer uma festa. Eu vou fazer uma festa. Vou chamar minhas vizinhas, minhas amigas, para a gente se comemorar junto aqui. E você preparou o seu culto de ações e graças. Pode preparar. Porque você vai dar esse culto para a glória do nome de Jesus. Prepare sua festa. Comece a elaborar. Ah, maludinha, mas eu estou muito doente. Comece a elaborar sua festa. Mas a luta está muito grande. Deus vai chegar na sua vida e a luta vai ser desfeita. Deus vai libertar os teus filhos. Deus vai libertar o teu marido. Filho dos vícios. Deus, enfim, a vitória da sua vida é a esperança. Deus vai fazer nascer na sua vida hoje à tarde. Amanhã de manhã você pode estar cantando. Chorando hoje e amanhã cantando. Glória em nome do Senhor. Então, meus amados, não vamos entregar as armas ao inimigo, ao fracasso, ao desespero. As tormentas, a desilusão. Não. A sua esperança é Cristo Jesus. É Ele a sua esperança. Que nós possamos, nesta tarde e à noite, ao chegar ao nosso lar, podemos encontrar novidades, coisas novas. Que você está esperando, coisas que você não espera, vem esperando há muito tempo. A esperança está de volta. Acredite nisso. Aquilo que você perdeu, ela vai voltar. Aquilo que foi embora, vai voltar para casa. Aquilo que você achou, viu que não tem mais como comprar, como conseguir. O Senhor vai te dar. O desejo do teu coração será cumprido assim. Amém? Então, nós vemos também aqui, no Salmo 23, irmãs. O versículo 6, ele diz o seguinte. Certamente, certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E ele ainda diz que eu posso habitar na casa do Senhor, por longos anos. Glória a Deus. E lá mais acima, ele diz, prepara a minha cabeça com óleo, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Para que ele possa ver a sua vitória. E que o Senhor, na realidade, ele está a me dar o direito de você glorificá-lo nesta tarde. E dizer, já agradecendo, Senhor, eu estou de posse de vitória. Senhor, a minha esperança já voltou. Glória o nome do Senhor. Que nessa hora, irmãos, no momento de desesperos, nós ficamos até a fé desaparece. Procuramos assim o Deus e a minha esperança e a fé. Mas é na hora da fraqueza que o Senhor chega. É na hora da fraqueza que ele dá a resposta para nos alimentar, para nos fortalecer. Então, não vamos desesperarmos. Não. Porque onde há desespero, o Senhor não opera. Mas quando você começa agora a saber de que Deus está ao seu lado, com certeza a vitória vai chegar. Que Deus o abençoe a todos nós. Que o Senhor possa nos guardar em tudo. Guardar nossos familiares, os nossos filhos. Ultimamente tem sido uma mortandade muito grande de moços e de moças. Morrendo muitos jovens. Muitas mães lá mesmo, próximo a nós. Morreram três numa igreja. Hoje sepultou um, já faleceu outro. As mães desesperadas. É, a morte levou. Mas Jesus é a sua esperança. Levou a sua esperança que é o seu filho, a sua alegria. Mas ele ainda é a tua esperança. Na hora da angústia, na hora da tristeza. Ele é sempre a nossa esperança. Que Deus o abençoe. Aleluia. Que essa palavra nesta tarde. Sim, sim. Quando você quiser, medita nela. Medite. E fique lembrando desta mulher. Que era o único desespero que ela tinha. A única esperança que era seu filho. Mas ela voltou feliz. Que eu possa voltar hoje feliz pra minha casa. Que nós possamos sair daqui feliz. E que você saia deste quarto. Glorifique a Deus. Vá pra igreja. Entregue sua vida a Jesus. Porque Deus quer restaurar a sua vida. Ele quer lhe dar de volta a alegria que você já perdeu. Afastou-se da casa do Senhor. Deixou a igreja por alguma coisa. Agora fica alimentando. Ah, foi por alguém. Foi isso que me disseram. Mas o Senhor quer renovar a tua esperança. Renovado seja a tua esperança. Minha irmã, meu irmão. Em nome de Jesus. Volta pro teu lugar. Aceita Jesus nesta tarde. Como teu salvador. Porque Ele está aqui. E Ele está aí onde você está. Liga. Manda mensagem. E vem pra Jesus. Porque a esperança está de volta. Em nome de Jesus. Assim seja em nome do Senhor. Amém. Ele está aqui.